Música O Rafinha estica na frente, na velocidade, vai tentar chegar Júnior Urso na grande área, goleiro saiu, ele bateu! GOOOOOOOL! Júnior Urso chegou de surpresa na grande área e faz a primeira festa do jogo, é do Curitiba. Júnior Urso, a vibração da torcida coxa, 45 do primeiro tempo, mas que lançamento para ele, partiu do campo de defesa e chegou na grande área de 1x0. É o que eu falei, o Curitiba quando conseguiu pôr essa bola no chão, aí prevalece a qualidade técnica dos jogadores, no caso o passe do limpo, o domínio do Rafinha, e aí a assistência que ele fez para o Júnior Urso, que também teve tranquilidade para fazer o gol, eu acho que na roubada de bola o Curitiba está levando vantagem. Primeiro gol do Urso com a camisa do Curitiba. Não sei se não é um dos primeiros da carreira, né, ele não tem muito essa característica, né, Vitor? É verdade, mas ele saiu muito bem, né, tanto ele como o William, nessa situação de roubada de bola aí, com assistência dos jogadores inteligentes, tem dado certo. A cobrança é com o Felipe Pinto, tocou direto, teve o desenho, gol! Doce a Norte, no desenho de bola da grande área, tocou de cabeça, depois da cobrança do Felipe Pinto, que é quem sai para comemorar. Sai para o gol, Vanderlei foi na bola, não pegou, subiu toda a arquibancada aqui na frente, a gente não conseguiu enxergar mais nada. De qualquer forma, nós vamos tentar conferir a marcação, se ela tocou em alguém ou não. Ele tocou direto para o gol, houve uma tentativa na chegada do Liger, mas a impressão é que a bola não tocou em ninguém, hein. Não bateu em ninguém. Felipe Pinto, portanto, direto da cobrança de falta, com treze minutos do segundo tempo de partida, empata o jogo em Cianorte. Agora, um a um é o placar. Cidade Rafinha encarou ali a marcação, com ele o Liger. Caiu o Rafinha, o hábito marcou a falta. Mas foi fora da área. O pessoal do Cianorte está reclamando, não foi dentro da área, mas mesmo assim, não, o Bandeira correu para a linha de fundo, hein. Mas vamos verificar onde é que foi, porque o Bandeira correu para a linha de fundo. É, mas a gente vai ver no replay agora, quem fez a falta foi o Rafinha. O Rafinha que acabou puxando o Liger. Olha lá, os dois estão, um agarra-agarra, ó, puxa o Rafinha, e aí... Daí os dois caem na grande área. Questão de interpretação, mas a falta foi do Rafinha. A gente fica bem claro aí, né. É que o que apareceu foi que o zagueiro faz a carga no ombro. Um empurra e outro puxa. Lá vem a cobrança do pênalti por parte do Curitiba, Rafinha colocado para bater. Vai ser autorizado o time do Curitiba, tem a chance agora de fazer mais um gol aqui em Cianorte. Foi para a bola, Rafinha bateu, defendeu o goleiro Fabrício. Defende o Fabrício, desperdiço a chance do Curitiba. E parte lá para o campo de ataque, agora a equipe do Cianorte. Vamos ver o replay do lance do pênalti e agora, na cobrança do pênalti, a defesa. Ele bateu no canto e o goleiro tirou com o pé ainda. Prepara-se lá para a cobrança do escanteio, agora a equipe do Cianorte vai ter levantamento de bola na grande área.